Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. Como está hoje o cantor Barry White, Barry Eugene Carter, mais conhecido artisticamente como Barry White, foi um cantor dos Estados Unidos famoso mundialmente com várias músicas de sucesso, como Just The Way You Are, You're The First, The Last, My Everything, Never Never Gonna Give You Up, entre várias outras. Principalmente músicas românticas, gênero ex que consagrou o cantor mundialmente. Barry White nasceu em 1944 no Texas, nos Estados Unidos, e além das músicas de sucesso, ele também era conhecido por sua voz grave e profunda, que dava uma nova cara às suas músicas. Barry White é considerado um dos precursores da disco music dos anos 70 e um dos melhores cantores de soul. Ele homenageou o Brasil em uma de suas músicas, que se chama Rio de Janeiro. Ele gravou a música após fazer uma visita no Brasil. Ao longo de sua carreira, Barry White gravou 20 discos e foi indicado 11 vezes ao Prêmio Grammy. E destas 11 indicações, ele ganhou dois prêmios, além de vários discos de ouro e platina. Estima-se que ele tenha vendido mais de 100 milhões de discos ao longo dos anos, em toda a sua carreira de cantor, que começou em 1958 e acabou no ano de 2003, mesmo ano que ele morreu aos 58 anos de idade, vítima de falência renal. Barry White sofria com vários problemas de saúde com o decorrer dos anos e morreu em Los Angeles, na Califórnia, onde morava. Apesar do longo tempo passado, o cantor ainda segue sendo lembrado e escutado, principalmente quando o assunto são músicas antigas, românticas e disco music. E você, o que acha? Comente aqui no canal, deixe o like. E se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E até a próxima!